Música Olá, estamos começando mais um Momento Cultural aqui na sua TV Assembleia. No dia 14 de março é comemorado o Dia da Poesia. A nossa festa em homenagem à data foi um bate-papo gostoso e descontraído com duas representantes da poesia potiguar, a Marise Castro e a Drica Duarte. Tem ainda o projeto Cinema de Arte para os cinéfilos de plantão. E para saber mais, fica com a gente! Música Um encontro cheio de delicadeza e de poesia, é claro. Assim foi o bate-papo com Marise Castro e Drica Duarte, poetisas potiguares que nos enche de orgulho. Marise é formada em comunicação social. O primeiro livro, dedicado à poesia, saiu ainda na época de faculdade, em 1984. Drica Duarte é graduada em Artes Cênicas. A estreia como poetisa aconteceu em 2008. Gerações diferentes, unidas por um sentimento comum, o amor pelos versos. Música É isso aí, Marise Castro e Drica Duarte. Esse encontro maravilhoso aí, não vou nem dizer de gerações porque, olha, a Marise é super nova e a Drica também é contemporânea, mas que encontro lindo. É um prazer para a gente no Momento Cultural, que está aqui no Café Salão, que respira cultura para falar de poesia, esse dia da poesia, dia 14. Marise, eu queria já começar falando de movimentos poéticos aqui em Natal. Começou em 70, você pegou isso, Marise? Como é que foi esse início aí? Você que lançou o primeiro livro, já vamos mostrar aqui. Vai, Marise, ela disse que é o amuleto dela. Segura, Marise. Marrons, Crepões e Marfins, o primeiro livro, meu amuleto. Foi pertinho aí desse início, né? Foi. Vamos começar com a poesia aqui. Na verdade, quando começa a geração mimiógrafa em todo o país, Natal também imediatamente entra nesse movimento, né? E eu vou entrar, mas eu vou entrar sim uns 3, 4 anos depois, né? Na verdade, éramos todos meninos e meninas experimentando. Essa arte poética, né? Essa coisa de mexer com as palavras. E, na verdade, na verdade, quem me inspirava era Zila Mamédia, que não tinha nada a ver com a poesia mimiógrafa. E ela estava atenta, gente. E para vocês terem uma ideia de como ela estava atenta, ela foi a primeira pessoa a chegar no Solar Bela Vista, no lançamento desse livro. E me deu um abração e ela escreve no livro dela, porque, interessante, quando eu lancei o Marrons, Crepões, um mês antes ela tinha lançado a Herança. Sim. Foi o último livro dela. E na Herança, ela coloca, né? Dá um alô, me diz. Esqueci, assim, textualmente, mas ela diz que seja bem-vinda e sucesso, né? Nessa carreira poética. E batizou mesmo, em tradução. Batizou o batismo, exato. A palavra correta é essa. Batizou através da dedicatória que ela me fez o livro dela, a Herança. Poxa, eu vou passar aqui a bola para a Drica. E aí, Drica, você gostaria de ter vivido, com certeza, né? Nesse início aí, nessa geração. Mas você já é bem novinha, né? Então, quer dizer, de 2008 foi seu primeiro livro, né? Isso, 2008 foi meu primeiro livro. Eu achei interessante, porque Marise colocou a questão de Zila, né? E eu também tenho uma ligação muito forte com Zila. Inclusive, no meu primeiro livro tem uns dois poemas dedicados a Zila Mamélia. Ai, que legal. E a relação dela com o mar. E eu me identifico muito com isso. Então, acho que achei muito interessante essa... Zila realmente veio para ficar aqui, hein? É um presente mesmo para as duas, hein? Escolhendo certo. Bom, a gente já veio aqui para outra localidade do salão, que é muito rico, né? Na Alvim, inclusive, vocês podem ver, está trabalhando, ceder o salão para a gente. E falando de tempo, né? A gente foi lá em 78, no início. Tempo, poesia e tempo, Drica. Já vou começar aqui contigo. Poesia marca a geração. Ela realmente é imortal? Me fala a tua opinião sobre isso. Eu acredito, vermente, que sim. Que ela é imortal, que ela marca a geração. Não só a poesia, mas como toda forma de arco. Ela tem o poder de ficar marcada no tempo. Exatamente. E aí, agora, vamos lá. Marise, não fuja não. Marise, inclusive, conhece bem um poeta mexicano, né? Que fez um ensaio sobre o tempo, não foi, Marise? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bem poeticamente, sobre essa relação de poesia e tempo. O poeta que ela está falando é o Otávio Paes. Não é bem sobre o tempo. Ele insere o tempo na... É sobre a poesia. É um livro de vários ensaios que se chamam Arca e a Lira. Todo mundo deve ler. E a recomendação dela, por favor? Poesia é risco. E é temporal. Tem a questão das gerações, como a Drica falou. Mas isso é só... Essa questão da geração eu vejo mais de uma forma mais histórica. Porque poesia não pode e não deve ser datada. Se for, deixará de ser, eu acho. Perfeito. Exatamente. E aí também não tem idade, né? Não tem idade, poesia não tem sexo, poesia não tem... Poesia é risco. Poesia é risco. Se não se arriscar, não faz. Agora essa coisa do gênero, né? Que você falou aí. Nós tivemos assim poetisas memoráveis, né? Alta de Souza, né? Você falou aí, a Zila Mamet também. A mulher poetisa, né? A poetisa, ela tem mais sensibilidade do que o poeta, o homem, no caso? De jeito nenhum. Inclusive, eu até vinha quando eu estava vindo me encontrar com vocês, né? Eu pensei, tomara que ela fale sobre a questão da poesia feminina. Porque essa questão não deve existir. Existe poesia masculina? Claro. Fala-se em poesia masculina? Não. Por que se fala em poesia feminina? É a poesia. A poesia, independente de quem esteja escrevendo. Não tem isso, nossa. Não tem isso da mulher ser mais sensível do que o homem. Existe uma sensibilidade, né? Exatamente. E o ser humano que se debruça sobre essa sensibilidade é que vai dar o seu quê nessa obra. Então, assim, eu acho que muito o que Marina falou mesmo. Uma poesia não tem gênero e não deve ter. Porque a partir do momento que a gente classifica, a gente restringe muito a sua potência, né? Então, essa potência, ela não pode ser restrita nunca. Mais uma localização, obras de outros artistas aqui. Onde você vê que respira a cultura, já falei, né? Conhece o trabalho sempre de alguém. Mas hoje é poesia. Marise, primeiro agora para encerrar, né? Queria que você falasse de inspiração. Não tem como. É difícil falar de inspiração porque é algo tão abstrato. Mas antes de falar do teu trabalho, do teu último trabalho, fala sobre inspiração. Você tem um lugar especial, um cantinho da sua casa que você prefere para sentar? Ou aí você está do nada e vem e você começa a escrever? Como é que chega a poesia? Essa pergunta é difícil porque a inspiração é algo que é tão discutido. Cada um sente de um jeito, né? Bom, enfim. Alguns dizem, como o João Cabral de Melo Neto, que ela nem existe, né? Que é trabalho, é mero trabalho. Eu sou completamente... A gente, por mais que eu seja capricorniana, tenha disciplina para algumas coisas, no meu ato de criação eu não tenho nenhuma disciplina. A única coisa que eu preciso é de liberdade. Eu tenho que estar com o meu espírito livre. Aí pode ser em qualquer lugar. Pode ser que na liberdade você ser verdadeira. Se eu não estiver sendo verdadeira, não sai. Não acontece nada. Nenhuma palavra, nada. É assim, meu ato de criação. Sim, sim. Sem horários, sem locais, sem dias, sem nada. Que beleza. Você também é desse jeito? Bom, logo no início, falando só na Marisa, logo no início. Quando ela lançou o primeiro livro, eu estava nascendo, né Marisa? Então tem uma história longa aí. Não, você não era nascida. Você vai nascer no ano seguinte. Nasci no ano depois, você lançou o primeiro livro. Mas atualmente, eu já consigo, quando eu estou focada no trabalho, eu realmente reservo um tempo para mim. E esse tempo é um tempo mesmo de liberdade, de espírito. E nesse tempo em que eu reservo, é o meu espaço sagrado. Em que eu estou ali sozinha, comigo mesma. E ao mesmo tempo, em contato com muitas outras coisas. Além de mim, através de mim, dentro de mim mesma. Você se entendeu bem. Tá certo. Então vamos falar do seu último trabalho. Diga, aproveitar já. Bom, esse meu último trabalho foi lançado dia 25 de novembro. Que é o dia da consciência negra. Sim. Que chama Negronau Alê. E é um trabalho que vem falar sobre... Na verdade, é uma homenagem sobre a raça negra. E toda a herança que a raça negra nos deixou. E a gente pode contar aí a capoeira. Outros poemas ao canto dos orixás. Que foi uma crença que veio através da África com os negros. E se incorporou ao Brasil. E também vem falar do preconceito. O preconceito atual. Na verdade, foram relatos de pessoas que me contaram que sofreram aquele preconceito. E isso virou poema. Então, é algo bem atual. E esse livro vem dialogar um pouco sobre esse tema. Certo. Drica, você declamou muito bem pra gente. Qual foi o que você declamou? O poema que você declamou? Um poema chamado Esperança. Esperança. Pronto. Vamos dar uma olhadinha então. Olha, o sol clareou aquele tempo sem vida. Olha, a paz acordou e hoje a esperança avisa. No meu solo só pisa quem trouxer puro o coração. Quem tirar a camisa da separação. Quem se souber mestiço, maduro, caído do pó linda flor. Quem se achar pequeno, impreciso, menor que a poeira que voou. Hoje a esperança enfatiza. Só estarei com quem deseja a verdade. Com os que clamam por justiça. Com os que lutam por dignidade. Hoje estarei apenas com quem tem tido ru de pena. E tem chorado escondido, aguentando forte o peito sofrido. Para esses, hoje profetizo. Trago o sabor da felicidade. Deixo a simples cura de um sorriso. E todas as misérias da humanidade estarei levando comigo. E quem achar pouco, eu aviso. O meu hoje dura a eternidade. Só isso. Marisa, e você? Qual é o seu mais recente trabalho? Fala pra gente. É este. Habitar Teu Nome. Ok. Foi em 2011. Final de 2011 eu lousei este trabalho. Que no início de 2012 teve uma crítica bem legal no estado de São Paulo. Sim. Super receptivo ao trabalho. O nosso único problema em Natal é a falta de distribuição. Porque quando você tem uma crítica num jornal feito no estado de São Paulo, o seu livro não está nas livrarias. As pessoas procuram, até mandam e-mail pra você. Mas o problema é a distribuição. Não é nem, Drica sabe, não é nem a gente publicar. Publicar a gente vai aqui, pega uma contribuição daqui, tira da poupança, de onde seja, a gente publica. Imprime. O problema é a distribuição. É um trabalho que eu gosto muito, mas não é o último. Certo, não, jamais, ainda não. Por favor. O que eu posso falar? É se falar sobre ele. Isso. Não vou falar sobre ele. Ah, é? Vou fazer como o Clint fez. Se quem quiser conhecer meus, o Gustavo Clint, quem quiser conhecer meus quadros, vá até eles. Não vou falar sobre eles. Então quem quiser habitar Teu Nome, vá até ele. Por favor. Mas ele está sendo vendido? Está. Pelo menos na cooperativa da universidade ele está. Cooperativa Cultural, lá no centro de convivência ele está. Com certeza. Com certeza, meninas, eu amei esse bate-papo maravilhoso com vocês, principalmente porque são mulheres, nós somos sensíveis, somos especiais. Quem me dera ser poetisa, mas enfim, cada um com o seu dom, né? Cada um com o seu dom. Muito obrigada. Se vocês pudessem dar mensagens, assim, para quem não está assistindo agora, né? Sobre poesia, teria algo que toque o coração de vocês para vocês falarem sobre o ser poeta? Porque não tem gênero, né? Como a gente já falou aqui. Drica, eu posso ler um poema? Curtinho. Curtíssimo. Então tá bom. Curtíssimo. E fala exatamente sobre isso. Tá bom. Diz assim, né? Vê, minhas mãos estão marcadas pelo exercício diário de compor sentimentos. Ergui a lápide com a inscrição sagrada. Pela intuição, desvenda seu conhecimento. Para sentir a filosofia do invisível é preciso ter, na amplidão do ser sensível, uma lágrima, adornando a face do imprevisível. Eu acho que, para mim, isso traduz um pouco do que é a poesia. Mas, numa palavra, diga pra gente, uma palavra. Você consegue? Numa palavra. Ser tão sucinta assim. Disponibilidade. E aí, Mariel? Eu com duas palavras. Tá bom. Sejam livres. Muito bem. E para encerrar, essa matéria especial é o dia da poesia. Marise Castro com a poesia do livro Poço, Pestim, Mosaico. Por favor, Marise Castro para encerrar essa matéria. Um pouco de silêncio, senhores, pois a poesia se abisma e a todo amor, abrigo, asilo, naufrágio. Resgata tudo que esteve há séculos entre suas pernas. Um pouco de silêncio, senhores. A poesia entende de volúpia, languidez, aparições. Sorri e desliza de inocência. Vê meninos e meninas passarem e se enrosca de nostalgia. As violetas agora têm outro endereço. A dor já é outra. A doçura também. A poesia fecha pesadas janelas e folheia livros antigos. Cansada de tanta imensidão, às vezes se entristece. E quer ter um filho. Quer anoitecer, esquecida das lâminas. A poesia está molhada e chora. Inunda o mundo. Herda a velhice. Incendiada de fidelidade, torna-se galáxia. Espuma, alga, tulipa marítima. Acredita nas mulheres pântanos, com seus seus armados e suas dores vermelhas. Acredita nos homens raios, com seus segredos baldios e seus semens sagrados. Senhores, a poesia é lei matemática. Único poço, língua, nao que nos leva. A nossa dica de hoje é o projeto Cinema de Arte da rede Cinépolis do Natal Shopping. A proposta é oferecer aos apaixonados pela sétima arte filmes que promovam o cinema como um instrumento de educação e cultura. Para isso, estão sendo exibidos filmes de produtoras independentes e produções que costumam ficar fora das salas de exibição no Brasil. É o caso do filme Para Sempre Alice, que deu o Oscar de Melhor Atriz para Julianne Mullen. As exibições acontecem de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite e aos finais de semana, olha aí, ao meio-dia. Ele vai se casar, ou não? Não. Eu tenho Alzheimer's disease. Early onset. Oh, meu Deus. Hanging em frente de mim e eu não posso chegar e não sei quem eu sou, e eu não sei o que eu sou, e não sei o que eu vou fazer. A estesco-feira, a millennia, a hedgehog. Eu gostaria de ver você ir à faculdade. Você não pode usar a situação para me fazer tudo que você quer. Por que eu não sei? Porque isso não é verdade. Você não tem que ser verdade. Eu sou sua mãe. Obrigada. Mas temos que manter as importantes coisas em nossa vida, vamos. Vamos tentar, ou vamos ir para o que eu vou fazer. Isso vai ser o último que eu fiz para mim. Por favor, não sei. Eu estou linda. Estou linda. Estou linda para ser uma parte de coisas. Estou linda conectada com quem eu antes era. Então, vive no momento, eu digo a minha própria. É realmente tudo que eu posso fazer. Vive no momento. 24 horas dedicadas à poesia. Assim será a virada poética organizada pela Funkarte. As comemorações pelo Dia da Poesia têm início às 8 da manhã da sexta-feira e seguem até às 8 da noite do sábado, dia 14. São saraus, receptais, bate-papos e oficinas. Você pode conferir a programação no site www.natal.rn.gov.br. A Fundação José Augusto também está com programação para comemorar o Dia da Poesia. Nesta sexta e sábado, acontece em 13 municípios potiguares a travessia poética, com lançamentos literários, rodas de conversa, apresentações culturais e muito mais. Toda a programação está disponível no site www.jucerne.rn.gov.br. Em comemoração pelos 14 anos, a Casa da Ribeira recebe nesta sexta, dia 13, a peça Jaci, às 8h30 da noite. No sábado, é a vez do espetáculo Bestiária, também no mesmo horário, 8h30 da noite. No domingo, tem a apresentação gratuita da peça Etéreo, a partir das 6 horas. Eita, tem mais teatro? Tem muito mais teatro rolando na cidade. A peça Desaparecidos está em cartaz durante os finais de semana do mês de março, lá no Teatro de Cultura Popular, o TCP. Aos sábados e domingos, sempre às 8h da noite. Para finalizar nossa agenda, a dica agora para a criançada. A nossa dica é a abertura da temporada de teatro infantil lá no TAM. Todos os meses, uma peça diferente entra em cartaz. Para março, a escolhida foi a Peppa Pig, que vai animar a garotada neste domingo, às 11h da manhã. Agora é só sair de casa e se divertir. Escreve para cá, fala o que você acha do programa. Nós queremos trazer assuntos que sejam interessantes para você. O e-mail é o momentotvassembleia, arroba gmail.com. O telefone da redação aqui da TV Assembleia é o 3232-5965. Você pode ligar de segunda a sexta. Para saber o que rola nos bastidores de gravação e também o que estamos preparando, é só seguir o Momento Cultural AL no Facebook, no Instagram e também no YouTube. É isso. Parabéns a todos os poetas e poetisas portiguares. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho